Rapaziada Onde foi eu lá, rapaziada? Rapaziada, eu batei Encontro, dois, volta lá e marcha, rapaziada Rapaziada, eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Essa pessoa tão solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Tchê, 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 voaça Tchê, com sua cara Faz o salto, meu, meu aço, meu, meu aço No meu, meu carinho, cara E aí, pessoal, só quem gosta do isso, o Gabriel do Grito Uau! Que sensação! Tchau! Espera aí pessoal! Foi a lirmosão explosão! Tchau! 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 E aí Tchau! Tchau! Ela tá preparada na frente do paredão, ela tá engraçada Come on! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 Bate palma pra lá, bate palma pra lá